Atenção pessoal aqui do canal do YouTube Lina Luz Oficial, eu vou transmitir para vocês a mensagem Nossa Senhora do dia 2 de agosto de 2018. Não foi possível transmitir no momento exato da aparição com vídeo, porque a Emed Gora está completamente lotada, porque está havendo o Festival Internacional da Juventude. Mas eu consegui um vídeo aqui no qual a vidente já estava no final da aparição e a tradutora está transmitindo a mensagem. Eis a mensagem de Nossa Senhora para nós. Queridos filhos, com amor materno os convido a abrirem os seus corações a paz, a abrirem os seus corações ao meu filho, a cantar em seus corações o amor ao meu filho, porque somente através deste amor chega a paz da alma. Filhos meus, eu sei que vocês têm a bondade, sei que vocês têm o amor, o amor misericordioso, mas muitos dos meus filhos ainda têm os corações fechados. Pensam que podem agir sem colocar os seus pensamentos ao Pai Celestial que ilumina diante do meu filho que está sempre e novamente com vocês na Eucaristia e que deseja ouvi-los. Filhos meus, por que não falam para eles? A vida de cada um de vocês é importante e preciosa porque é um dom do Pai Celestial para a eternidade. Por isso nunca se esqueçam de agradecê-lo e falar com ele. Eu sei, filhos meus, que para vocês é desconhecido aquilo que virá depois, porém quando chegar o depois de vocês terão todas as respostas. O meu amor materno deseja que vocês estejam prontos. Filhos meus, com a vida de vocês, coloquem sentimentos bons nos corações das pessoas que vocês encontrarem. sentimentos de paz, de bondade, de amor e de perdão. Através da oração, escutem o que lhes diz o meu filho e assim o façam. Novamente, os convido a rezarem pelos sacerdotes por aqueles a quem o meu filho chamou. Lembrem-se que eles têm necessidade de orações e de amor. Obrigada por terem respondido a minha chamada. Gente, eu fico encantada com Nossa Senhora. Olha a profundidade dessa mensagem. Nossa Senhora, como sempre, colocando o filho dela na frente. Colocando o poder, a majestade, a presença do filho dela sempre na frente. Ela diz assim, olha que lindo o que ela fala. Vá diante do meu filho que está sempre e novamente com vocês. Olha onde que ela diz. Ela diz, na Eucaristia. E ele deseja ouvi-los. Ela sempre pede, vá ao encontro dele na Eucaristia. Lá ele vai ouvir vocês, os seus sofrimentos, as suas tribulações. Aí ela faz a pergunta, filhos meus, por que não falam para eles, para o Pai, para Jesus? Nós muitas vezes falamos os nossos problemas para as pessoas que nos magoam, que vão nos dar conselhos ruins e esquecemos de conversar com o Pai, com o Filho. E ela diz também, filhos meus, coloque sentimentos bons nos corações, para que quando nós encontrarmos com as pessoas, a gente possa transmitir paz, bondade, amor e perdão. E ela diz, através da oração, escutem o que o meu filho está dizendo e assim façam. Olha que coisa linda, gente. Nossa Senhora é tão humilde. A mensagem é tão verdadeira, que ela sempre coloca Jesus em primeiro lugar. Ela sabe que Ele é o Rei. Que coisa linda. E aí no final ela vai dizer para nós, rezem pelos meus sacerdotes. Nossa Senhora tem um carinho tão grande pelos sacerdotes. E ela diz, eles têm necessidade de orações e de amor. Eles não têm necessidade do nosso julgamento, mas de oração e de amor. E eu não sei se vocês perceberam na mensagem, ela sutilmente parece que ela fala aqui dos segredos. Olha para vocês verem, ela diz assim, Eu sei, filhos meus, que para vocês é desconhecido aquilo que virá depois. Porém, quando chegar o depois de vocês, terão todas as respostas. O meu amor materno deseja que vocês estejam prontos. Olha para vocês, ela está falando assim, gente, vocês não estão entendendo nada ainda. O que vai acontecer amanhã? O que vai ser o depois? Aí nós vamos ter todas as respostas. Ah, por que que Nossa Senhora aparece em meio de gore? Ah, por que que ela está pedindo para se rezar por aqueles que não creem todo dia dois? Por que que ela está pedindo o jejum? Por que que ela está pedindo o rosário? Por que que ela está pedindo para divulgar as mensagens dela? Para compartilhar por que que ela precisa desse tempo até chegar aos tempos dos segredos? Então ela disse, o depois vocês vão entender todas as coisas, vocês terão todas as respostas. Mas ela frisa uma coisa muito importante. O meu amor materno deseja que vocês estejam prontos. Olha para vocês verem a preocupação de Nossa Senhora, o carinho dela para conosco. Porque quando chegar esse tempo, nós teremos que estar prontos. E pelas mensagens dela, nós sabemos qual é o caminho para nós estarmos prontos. E eu quero pedir a vocês aqui do canal do Youtube, Lina Luz Oficial, gente, dia 5 de agosto agora, é o aniversário de Nossa Senhora. Ela revelou isso aos videntes de Medjugorje. E eles ofereceram para ela o jejum e orações. Foi um dia especial e é o maior presente que a gente pode dar para Nossa Senhora. Porque a gente faz pelas intenções dela, para que se cumpra aqui os planos dela. Principalmente oferecendo por aqueles que não creem, por aqueles que não conhecem o amor de Deus. Então eu quero convocar todos a fazerem o jejum dia 5 de agosto. O que você puder fazer de sacrifício, de oração, no dia 5 de agosto, faça. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ficar sabendo dessa mensagem e dessa convocação para o jejum no dia do aniversário de Nossa Senhora. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês no final do aniversário dela, explicando como que ela revelou e que Deus abençoe a todos. Se inscreva aqui no canal do Youtube, Lina Luz Oficial. Aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. Veja também os outros vídeos aqui do canal. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe. Que Deus te abençoe. E não esqueça de deixar o seu like e 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 o seu like Obrigado.